A Águia é um bicho extraordinário. Talvez seja uma das aves mais extraordinárias que Deus criou. Tem uma envergadura de asa que chega a quase dois metros de comprimento. Tem um bico robusto que é capaz de estraçalhar as presas. Tem unhas, garras impressionantes que é capaz de pegar animais pesados no solo e levar para consumir. E tem um voo extraordinário. É a ave que voa mais alto de todas elas. Mas a Águia tem uma lição muito interessante que serve para a gente refletir. Ela vive mais ou menos até 70 anos. Ela vive muito. Diferente dos outros animais que vivem bem menos das outras aves. Mas é uma coisa interessante que quando a Águia chega nos 40 anos de idade, mais ou menos, ela precisa passar por uma renovação. Porque senão ela morre. Por quê? Porque o bico fica envelhecido, as garras ficam envelhecidas e as penas também ficam envelhecidas. Então ela precisa trocar as penas, o bico e as garras. Então a Águia, o que ela faz? Ela se retira para o alto daqueles montes escarpados e se aloja perto de um paredão, onde ela possa ali viver essa renovação. E como é que ela faz? Ela começa batendo o bico no paredão até o bico velho cair e poder nascer um bico novo. Quando nasce o bico novo, ela espera uns 50 dias, não sei se... Quando nasce o bico novo, então ela arranca as garras velhas, que para nós seriam o quê? As unhas, né? Elas são as garras envelhecidas, que não têm mais poder de presa. E aí começam a nascer as garras novas. E depois que nasceu o bico novo e as garras novas, então ela arranca as penas velhas das águias. E até que nasçam as penas novas. Pronto. Aí a água está pronta para viver mais uns 30 anos. Não é uma lição para a gente? De vez em quando também a gente precisa parar, né? Trocar as penas, trocar o bico e trocar as garras, né? Ou seja, precisamos de uma limpeza na nossa vida. Muita coisa vai acumulando de ruim na nossa vida. Quem sabe remorsos, tristezas, pecados, ambições desmedidas. É a hora de... Agora não é tão fácil ficar livre disso, não. A águia, para trocar o bico dela, fica batendo o bico no paredão. Então, a gente também precisa fazer uma certa violência contra nós mesmo. Para ela poder trocar as asas, as penas das asas, ela precisa deixar as garras crescerem e depois arrancá-las. Veja, é um trabalho sobre si mesmo. Os grandes filósofos disseram o seguinte, que a batalha mais difícil dessa vida não é a batalha contra os outros, é a batalha conosco mesmo. É o vencer-se a cada tíquia. Para que a gente possa viver mais. E possa viver bem com a águia. Não é uma lição bonita? Essa lição você encontra aqui nesse livro. Esse livro que é um livro de sabedoria em parábolas. Eu conto muitas histórias deste livro. Aqui tem mais ou menos 200 histórias. E todas as histórias com um fundo de sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. É sabedoria divina, sabedoria de Deus. Então, é um livro que você pode pegar aí, sentar debaixo de uma boa árvore, ou quem sabe no domingo, aí que você tem tempo, e você ficar meditando. O livro é uma meditação. Mas sempre baseado num conto real, ou então numa parábola, que faz você meditar, como esse caso da águia. Ok? Aproveite essa oportunidade. Música Amém.